Uba! Este sítio é mesmo uma loucura de sal! Um canega! Épa, o meu amigo tinha razão, este sítio é realmente espetacular! Eu gosto muito do design que eles têm assim no exterior! Olá, bem-vinda e bem-vindo! Estou aqui no Burger King em Londres, que já tinham saudades do Bean Burger! Eu estava em Londres e na Malásia não há Bean Burger! Estou aqui em um mercado! No mercado! Vamos aos sapatos! Música 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 Uba! Este sítio é mesmo uma loucura de sal! Música 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 Música